Vamos falar mais uma vez dos perigos de quem não atende aos chamados de recall. O risco continua, hein? Olha só. Proteger e preservar a vida, evitar acidentes e qualquer prejuízo para o motorista. Esse é o benefício do recall. Quando divulgado, o motorista deve levar o seu veículo numa concessionária mais próxima para a realização. O problema é que a quantidade de condutores que levam o carro à concessionária é muito menor a quantidade de condutores chamados para a realização do recall. O recall segue uma norma determinada pelo Ministério da Justiça. Assim que é determinada, assim que é detectada uma avaria ou uma necessidade num veículo, que seja uma necessidade que possa vir gerar algum problema de dirigibilidade, a montadora é acionada pelo Ministério para lançar um recall em cadeia nacional. E esse lançamento e essa informação tem que chegar de forma massiva. Então ela tem que ser divulgada via todos os meios de comunicação, televisivo, jornalístico, internet. Tem que ser divulgado de forma massiva. Ainda assim, se houver algum telespectador ou algum usuário naquela ilha de chassi envolvida que não tem acesso, fica a cargo das concessionárias daquela marca, daquela bandeira, entrar em contato com a carteira de clientes deles justamente para poder chamá-lo para fazer esse recall. O recall é uma obrigação ser feita. Quando acontece um recall, normalmente 100% dos motoristas trazem o veículo ou isso não acontece? Não, isso não acontece por vários motivos. O que a gente percebe, pelo menos na experiência da marca Fiat, que a gente observa é o seguinte, depende muito do tempo de uso desse veículo. Porque muitas vezes o veículo já foi vendido, foi vendido para outro estado, aí você perde o contato. Às vezes esse veículo já sofreu um sinistro, perda total. E às vezes o próprio cliente acredita que não seja necessário fazer, até porque o carro dele não apresentou nada até ali e ele não traz. O recall é extremamente importante, principalmente porque ele lida com a dirigibilidade do veículo. Pode não ter dado nenhum problema até aquele momento, mas isso pode vir a acontecer. Agora outra coisa, Wagner. O motorista, às vezes, ele é teimoso mesmo e não vem fazer o recall, como a gente falou, porque ele acha que não é necessário. Mas isso pode trazer algum tipo de prejuízo na venda do carro, isso quando acontece dele não via, etc., porque vai para o licenciamento, não é isso? É, o que acontece são dois momentos, tá? Como eu lhe falei, existe um ministério, existe um órgão do governo federal que monitora a evolução do quanto é feito desse recall no Brasil. Se a evolução for abaixo da expectativa, o governo brasileiro, os órgãos competentes que fazem esse monitoramento, eles obrigam a montadora mais uma vez a entrar em meio público para convocar novamente para o recall. Então existe um prejuízo de imagem para a marca. E para o cliente, para o proprietário, se ele se negar ou se ele não vier à concessionária, porque ele não quer vir, fica notificado no documento do carro dele, ou lá no DETRAN, vai a notificação de que ele tem um recall pendente. Porque assim que é feito o recall na concessionária, a concessionária transmite os dados para a montadora e a montadora dá baixa do recall e apresenta para os órgãos competentes. E aí aquela notificação é eliminada da documentação do veículo. Mas existe um prazo para que caso venha a aparecer o problema, o motorista volte a entrar em contato com a montadora? Na verdade, como eu falei, existe um monitoramento dos órgãos competentes que vão fazendo a evolução da realização de um recall. Óbvio que existe uma meta. Uma vez essa meta atingida, na verdade, qual é o prazo? O recall é eterno. Enquanto existir aquela empresa, o recall vai estar valendo. Ou seja, ele pode ficar um mês, dois anos, três anos. A gente tem casos aqui de recalls de cinco anos de duração. Lógico que toda a responsabilidade, do momento que foi divulgado o recall até a realização do recall, a responsabilidade é do proprietário. Se acontecer alguma coisa, ele não vai poder alegar que não foi informado. Quem comprar um veículo que tem esse recall que não foi atendido, digamos assim, ele pode, esse novo dono, ele pode entrar em contato com a montadora? A garantia é dada para o veículo, não é dada para o dono do carro. Então, o que acontece? O recall é do veículo, é do chassi. A qualquer momento, o cliente pode ser o décimo proprietário daquele veículo. Ele pode estar em outro estado, ele pode se dirigir a uma concessionária mais perto da marca e fazer o recall. Obviamente que um recall tem que ser observado o seguinte, ele pode até estar na ilha, mas existem alguns dados e detalhes que você tem que observar. Porque nem todo veículo que está na ilha precisa fazer o recall. Mas isso só a concessionária consegue ver.